Olá, já estamos de volta com o programa Aranha do Futuro para o segundo bloco desse tema bastante interessante que é futuro garantido. Nós vamos continuar já já, mas antes eu quero mostrar para você o nosso DVD. Esse DVD pode ser seu, nós estamos oferecendo de graça e você pode receber ao mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é arenadofuturo.org.br ou você pode ligar para cá e faça como milhares de pessoas que já adquiriram esse DVD e estão sendo muito, mas muito abençoados. Agora, vamos continuar estudando a Bíblia. Prepare-se, já estou com a Bíblia aqui, você deve estar com a sua aí, a sua canetinha, o seu caderno, eu guardo aqui o meu DVD e nós vamos agora continuar baseado em Apocalipse capítulo 16. No primeiro bloco, a gente viu que o futuro pertence a Deus, lembra? A gente leu Tiago 4 e a gente fez referência a Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, mostrando que essas profecias quase que totalmente já se cumpriram e falta alguma coisa que estão se cumprindo ou que está se cumprindo agora e outras para o futuro. Mas eu terminei o primeiro bloco com a Bíblia aberta em Apocalipse 16. Apocalipse 16, recorda, esse texto, capítulo 16, versos 13 e 14, apresentam para nós três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Esses três espíritos imundos são assim, um sai da boca do dragão, o outro sai da boca da besta e o outro da boca do falso profeta. Se você observar a profundidade disso, são três movimentos religiosos, sabia disso? Três movimentos religiosos. Esses três espíritos imundos são três movimentos religiosos. Da boca do dragão. O dragão, nesse caso, representa o espiritismo e o próprio Satanás, que é quem coordena esse movimento contrário, inclusive, à Bíblia Sagrada. O espírito imundo que sai da boca da besta está ligado ao catolicismo. E o espírito imundo que sai da boca do falso profeta está ligado ao protestantismo apostatado. Ou seja, o Apocalipse não tem rodeio, entendeu? Aqui está falando de espiritismo, de catolicismo e de protestantismo, isto é, de crente. Entendeu? Então, esses três espíritos imundos aqui representam, na verdade, facções desses movimentos, facções apostatadas. Não significa que todo mundo que está nas igrejas evangélicas e protestantes, ou no espiritismo, ou no catolicismo, não significa que todo esse povo é um povo que está errado. Não é isso? Mas significa, significa que existem doutrinas e ensinamentos equivocados. Só que tem uma coisa muito séria aqui. Muito séria. Além de tudo isso. Esses três espíritos imundos, semelhantes a Hans, diz o verso 14, são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amigo, o inimigo de Deus tem trabalhado para levar católicos, evangélicos e espíritas para a perdição. E pessoas que não têm religião nenhuma. O inimigo tem lutado com unhas e dentes para levar pessoas para a perdição. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, tem trabalhado para salvar católicos, espíritas e evangélicos protestantes. Ou seja, é um grande conflito, se é que você me entende. É uma batalha. E com esse assunto, esse texto, eu não estou fazendo uma crítica a pessoas que têm esse tipo de credo, mas estou dizendo e alertando que o inimigo está lutando para tentar levar para a perdição pessoas que estão nesses movimentos. Inclusive, pessoas que estão conosco. Ou seja, o inimigo odeia as pessoas. E ele quer realmente levar as pessoas para a perdição. Então, há uma frase aqui no verso 14, que fala o seguinte, que esses três espíritos imundos, eles se dirigem aos reis do mundo inteiro. Em outras palavras, esse movimento, essa obra, é uma obra maligna, que inclusive trabalha com as pessoas que lideram as nações, as cidades, os estados, os países. Ou seja, a influência desse poder vai até na política, vai no Senado, vai nos congressos, onde os homens decidem, onde eles assinam leis, onde eles tomam decisões, onde eles assinam leis que conduzem o país. Acho que você já está me entendendo, não é? Eu quero dizer o seguinte, os homens já fizeram, estão fazendo e irão fazer leis que irão privar os servos de Deus da sua liberdade. Nós vamos chegar num ponto em que nós não teremos liberdade religiosa mais. Nós estamos caminhando para isso. Só que isso que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, já está profetizado. Esse futuro, a gente já sabe, a gente já conhece. São obras dos três espíritos imundos. Por isso, tem que abrir o olho, tem que ficar atento, em oração, em comunhão, para não ser enganado. O que chama atenção também no verso 14, é que a Bíblia fala, esses três espíritos imundos, eles se dirigem aos reis do mundo, à liderança, aos governantes, com um propósito. Eles querem, através de leis, de decisões, de emendas, de posições, usando isso como se fosse para promover a liberdade, mas ao mesmo tempo estão trabalhando contra a Bíblia, privando pessoas da verdadeira liberdade, que é a liberdade na palavra de Deus. E diante disso, a Bíblia diz no verso 14, que eles querem ajuntar, a Bíblia fala assim, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, haverá um tempo em que os servos de Deus serão perseguidos, pressionados, para negarem a sua fé, para negarem os princípios da palavra de Deus. É um momento de perseguição aos guardadores dos mandamentos de Deus, aos que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos. Isso aqui é o ecumenismo, o ecumenismo do mal, é o ajuntamento do mal. São pessoas de vários segmentos se unindo em torno de uma causa, de duas causas, de outras causas, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Incrível, né? Mas não é só isso. Quando a gente abre a Bíblia, por exemplo, no Evangelho de São João, lembrando que esse João é o mesmo que escreveu o Apocalipse, quando a gente vai para João capítulo 10, de 14 a 16, aí a gente vê o outro lado da moeda, o outro lado da história. Veja João capítulo 10, de 14 a 16. Eu sou o bom pastor. Olha que lindo. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sabe o que é isso? É outro ecumenismo, é outro ajuntamento, só que desta vez, é Jesus Cristo, o bom pastor, que reúne as suas ovelhas. Não para a peleja do dia final, mas para a salvação no dia da volta de Jesus. O verso é muito claro, especialmente o verso 16. Eu vou ler outra vez. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. E o verso, o Bíblio continua. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que é isso? Um ajuntamento. Poderíamos chamar de ecumenismo? Poderíamos. Só que esse é o ajuntamento de Deus, o ecumenismo do bem. Aqui você tem o contraponto daquilo que acontece em Apocalipse 16. E nesse caso, eu quero dizer também, Deus tem suas ovelhas no catolicismo, no espiritismo, no protestantismo, em todas as igrejas, em todas as religiões, e até mesmo no mundo lá fora, na vida de pessoas que não frequentam nenhuma igreja, e que não tem nenhuma religião. Quer dizer, o que eu falei do lado de lá, agora eu estou falando do lado de cá. Mostrando o outro lado da moeda. Deus tem ovelhas espalhadas por todo canto. Só que tem uma coisa, o plano de Deus não é que as suas ovelhas vivam separadas, vivam cada uma num canto diferente. Esse não é, nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é que os filhos de Deus estejam unidos numa só fé, num só princípio, num só caminho, preparando-se para ir para o mesmo céu. Esse é o plano de Deus. Por isso, em João 10, 16, Jesus fala, eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Aí ele fala assim, a mim me convém ajuntá-las. Então o Jesus, o que Jesus está fazendo? Ajuntando as suas ovelhas, chamando as suas ovelhas. Tem ovelha de Jesus que está no lugar errado. Tem ovelha de Jesus que está na religião errada. Tem ovelha de Jesus que está na igreja errada. Tem ovelha de Jesus que está longe do aprisco, longe do redio, longe de Deus, longe da doutrina, longe de tudo. E Jesus diz, a mim me convém ajuntá-las, agregá-las. Entendeu? É isso que está na Bíblia. E agora, vamos para Apocalipse 18, versículo 4, para você ver exatamente que essa ideia não está só em João 10. isso está também em Apocalipse 18. 18, verso 4. Confira. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Viu que versículo incrível? Ele diz claramente, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. a expressão é muito clara, povo meu, povo meu. O que é povo meu? Povo de Deus. Deus diz, retirai-vos dela, povo meu, dela, dela, no feminino. Dela de onde? Da Babilônia. O que é Babilônia? É um movimento religioso confuso, que envolve os três espíritos imundos e Apocalipse 16. Deus fala, retirai-vos dela, povo meu. Deus está chamando as suas ovelhas. Pessoas que são de Deus, homens e mulheres sinceros, pessoas sinceras, que estão em lugares errados. Deus diz, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Sabe por que Deus fala, sai dela, povo meu? Porque Deus tem um futuro para você. Deus tem uma promessa para você. Existe um futuro garantido para você. Mas para que você tenha acesso a esse futuro garantido, para que você realmente se prepare agora para ter um futuro garantido, é preciso ouvir a voz de Deus que diz, sai dela, retirai-vos dela, povo meu. Esse é o chamado de Deus. Se você está ouvindo esse chamado, sai dela, povo meu, e se você já entendeu qual é o caminho certo, então saia do caminho errado e venha para o caminho certo. É assim que a Bíblia diz. E a coisa é prática, não é algo teórico, filosófico. É claro, é objetivo, é direto, é agora, é urgente porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Quanto mais rapidamente as ovelhas de Deus ouvirem a sua voz e chegarem até o aprisco do bom pastor, mais rapidamente Jesus vai voltar e logo, logo nós estaremos no reino dos céus. Esse é o nosso futuro garantido. A Bíblia continua a falar sobre esse assunto. Chegaremos um dia, chegaremos em um ponto, chegaremos em um momento em que a humanidade estará toda reunida. Todas as pessoas que já viveram nesse planeta ou que ainda viverão até a volta de Jesus, todas as pessoas um dia estarão na presença de Jesus Cristo. Imagine essa cena. Isso é futuro. Isso é futuro. Isso é profecia. Isso que eu estou falando é a arena do futuro. é a profecia que está escrita na Bíblia e que vai se cumprir no dia de amanhã. Ou seja, no futuro. Onde está escrito isso? Quer ver? Vamos lá. Mateus capítulo 25. Você quer ver isso? Não quer? Tá bom. Mateus capítulo 25. Vamos para o verso 31. Observe. Mateus capítulo 25 verso 31. Está escrito. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. A leitura é um pouquinho mais longa. Eu vou parar aqui por enquanto, porque eu quero chamar a sua atenção para o verso 32, que eu já li. Vou ler outra vez. O 32. Mateus 25, 32. Ouça. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ouviu isso? Imagina esse dia, rapaz. Todas as nações, todas. Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Irã, Iraque, Israel, Argentina, Bolívia. Imagina. Canadá. Imagina quanto. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Esse dia vai chegar. É profecia? É. É futuro? É futuro. É garantido? É garantido. E o que vai acontecer nesse dia? O que vai acontecer? Deus vai reunir todas as nações. E aí? Quer saber? Quer saber ou não quer saber? Se você quer saber, faz o seguinte, faça um pequeno intervalo, liga para alguém, chama mais gente para assistir o Arena e eu volto já já para responder esta pergunta. Até já.